Se não, eu faço confusão. Então, essas daqui têm... Essas são as velutinas. São velutinas que eles colocaram o rimitsu para fazer o teste. Esse é o rimitsu? É o rimitsu, já tem dois meses, mais ou menos, uns dois meses colocaram. E lá de lá, colocou há uma semana atrás. Quer dizer, hoje é dia 7 de junho, de 2018. A gente vai acompanhar. É, porque o que está comprando é que a gente não vai vender. Isso, isso. E elas estão bem verdinhas. É uma velutina, segundo o Gustavo, é uma planta... Gustavo não, Daniel. Agora eu acertei. Segundo o Daniel, é uma planta muito difícil de cultivar, muito chato. Ranheta, ranheta, ranheta. Gostei do ranheta. Oh, Deus. Eu quero mostrar aquele tronco. Agora eu vou ter que ir lá do outro lado. A planta também não estava bem. Agora deram uma avançada boa. Viu? Também é feita. E agora, hoje em dia, eu estou botando aqui nos copinhos. Até nos copinhos está sendo colocado, gente. Eles estão fazendo os testes. Para a gente... Agora eu vou lá mostrar o troncão. Olha que legal. Faz furinhos. Aqui tem outra dupla do Chico Velho. Ai, peraí. Eu estava correndo. Já dá uma diferença. Dá uma diferença. É daqui para cá, total. Nem se compara. Nem. Aqui tem mais. Aqui tem mais aqui atrás. Quer ver? Aqui outra. Você olha bem. Você está olhando. Olha aqui para cá. Aqui para cá. Eu fiz vários testes. Tudo certo. Mas só que essa dupla é mais velha. Esse é o Iokiri, né? É, esse é o Iokiri. É. Aqui ele vai fazer todinho o tronco. Olha ali na frente também. Está vendo? Olha lá. Aqui, né? Ele fez testes na frente. Isso daqui. Uhum. Dá uma diferença. Até você vê a tonalidade. Verdinho. Olha ali. Ele fez um testes. Tem um pouquinho. Olha lá. Aqui. Nossa. Está vendo? Aham. Aí, nitidamente, aqui, o desenvolvimento dele é... Deixa eu ver onde ele fez mais. Ele fez mais lugar ainda. Está para conhecer direitinho. Aqui também, olha. Olha lá na frente dele. Olha. Então, carreirinha, dois cabeçados. Aqui foi usado o Rimitsu. E lá, nada. Muita reação. Muita força. Mas o Correio não sabe o futuro. Eu sim, meu lindo. Eu tenho um minuto.